Caso Lana, de oito anos, acontecido em uma comunidade em São Paulo, essa imagem que vocês estão vendo, ela saindo com um vizinho de 13 anos, a imagem mostra ela saindo com ele, mas tem a imagem também dele voltando 38 minutos depois, sem Lana. Onde ele deixou a menina Lana, de oito anos, ele conta na polícia, porque ele foi levado para a depô, depois que saiu essa imagem, ele conta que por cem reais ele deu a Lana para um morador de rua, ele conta também que foi para três homens, um que estava fora do carro, dois que estavam lá dentro do carro, então ele contou várias versões. Até agora não sabe realmente quem fez isso com Lana, mas eu vou contar para vocês o desfecho dessa história. O que acontece com nossas crianças que estão abandonadas, muitas crianças abandonadas? Esse caso aí, gente, as crianças viviam em um lugar insalubre, sem comida, sem beber, sem poder se vestir, a geladeira completamente vazia, não tinha nada para essas crianças, dormiam em lugares ali todos mofados. A mãe vem de um relacionamento muito abusivo, esse ex-marido dela, que é pai de nove filhos com ela, eu acho que é pai desses, eu sei que ela tem nove filhos, a Patrícia e a mãe da Lana. Só que esse marido faleceu com 17 tiros na comunidade, de lá para cá, ela não teve como alimentar os filhos, porque não tem como, gente. No dia do desaparecimento da Lana, era sete e meia da noite, Lana era vista pela comunidade à noite. A mãe disse que ela saiu para ir no mercado com uma filha de 14, quando chegou a Lana não estava e que a Lana desapareceu. O que acontece, gente, é que a mãe também mentiu que ela não estava mais com o namorado que ela estava. A polícia foi até o local, descobriu que a mãe da Lana estava na casa desse ex-companheiro, namorado, mas que ela tinha contado que ela não estava com ninguém. Quando a polícia está lá averiguando a mãe na casa desse ex-namorado, a polícia recebe uma informação, que havia sido encontrado um corpo de uma criança, gente, em um lugar ermo, em um lugar ali onde, tipo de um campo, num poço, olha aí a cobertura do poço. A Lana, gente, foi encontrada dentro de um poço de aproximadamente seis metros de profundidade. Quem contou para o delegado que encontrou o corpo da Lana foram dois moços, um de 19, outro de 18. Eles estavam procurando Lana, por um acaso olharam dentro do poço e o corpinho da menina Lana estava lá dentro, gente. Foi chamado corpo de bombeiros, retiraram o corpo da Lana. Pela rigidez do corpo, não se concluiu há quantos dias a Lana havia falecido e também não sabia se havia tirado a vida da menina ali no local. Tem informação da delegada dizendo que a Lana foi estrangulada, são preliminares ali num laudo, que o laudo vai sair em 30 dias. Até ontem, o corpo da Lana ainda não havia saído do IML com oito anos de idade, gente, porque ela não tinha documentação. Então, gente, é muito triste esse caso, porque não tinha estrutura familiar ali naquele lugar para esses nove filhos de Patrícia. E agora essa tragédia com a pequena Lana, de oito anos, que perdeu a vida, não sabe quem fez isso ainda com a Lana. Esse vizinho de 13 anos é suspeito, mas ainda não fecharam o caso, gente. O que acontece é que eram crianças negligenciadas, não tinham nem o que comer, gente, na geladeira. Complicado, muito triste esse caso. E aí Vamos lá.